Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, em nosso vídeo de hoje, eu quero estar trazendo mais um jogo original, totalmente free pra vocês, presentão da Humbler Store, diretamente pra você, tá? E o game da vez é o game Age Wonders 3, é um game bem interessante se você curte o gênero RPG, tá? Bom, vale lembrar que quando se trata de algum game ofertado aqui pelo pessoal da Humbler, sempre tem um prazo pra você poder adquirir a Key, né? No caso, você tem um dia e 21 horas até a gravação deste vídeo, tá bom? Então, fique atento não só no link aqui embaixo na descrição, mas também no tempo pra você poder adquirir a Key. Se você não tem nenhum cadastro aqui ainda na Humbler, por favor, faça, é de graça. E claramente aí, os jogos ofertados aqui pela Humbler, não só os descontos em jogos originais, mas também os games gratuitos são um ponto bem interessante pra que você possa sempre ter vantagem ao ter um cadastro aqui na Humbler, tá? Então é de graça, é só fazer e tudo mais. Antes que você me pergunte, sim, o jogo está sendo comercializado na Steam por R$ 55,99? Então, sim, o jogo tem aí o seu valor comercial, né? Então, se você adquirir o jogo ali de graça, você vai ter um valor adicionado à sua conta na Steam de R$ 55,99. Quem que não quer valorizar algo que já tem? Então, enfim, né? Mesmo que não seja o seu gênero, eu acredito que é uma boa oportunidade pra que você consiga, então, um game free aqui... Eu diria, neste gênero, né? Se você nunca jogou, sei lá, vai que pinta a oportunidade pra você jogar. O link tá aqui embaixo na descrição, é só você clicar, se não tiver cadastro na Humbler, faça. Bom, uma vez nessa página aqui, é só você clicar na opção Jet in Game e depois na opção Jet in Now, tá? Ele vai carregar e automaticamente, ao carregar, você será direcionado e vai receber este e-mail aqui, tá bom? Bom, recebeu o e-mail, deixa eu só fechar isso aqui, recebeu o e-mail, o que você vai fazer? Vai receber este e-mail aqui, ó. Você vai clicar nessa opção aqui, ó, Download Now, tá? Clicou na opção Download Now, vai abrir esta aba aqui. Você vai descer, vai descer, vai descer, vai descer até ali embaixo. E aqui vai estar, então, na opção aqui da sua Key, beleza? Lembrando que você tem seis dias aí pra poder resgatar essa Key. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Funciona assim. Antigamente, a Key, ela tinha um prazo de 20 dias, 15 dias, 30 dias, tá? Esta Key em específico, ela tem seis dias de validade. Então, você pode comercializar, pode dar pra um amigo, pode fazer o que você quiser com esta Key aqui, tá bom? Ela vai estar num prazo aí de seis dias sendo válida, tá? Então, você copia a sua Key, abre a sua Steam, clique na opção aqui, ó, Adicionar um produto no Steam, Clica em Seguinte, clica em Concorda, coloca a sua Key aqui e vai em Seguinte. Eu já ativei o meu jogo, tá certo? Porque eu tô gravando este vídeo pela segunda vez que eu tive um problema com a gravação. Mas tá aqui, eu já ativei o jogo. É só clicar em Terminar e pronto, galera. Só vim aqui, ó, em Jogos, tá? No caso, nos meus jogos que eu coloquei aqui, pode vir aqui nos mais recentes, no caso que eu acabei de colocar. E tá aqui o game, ó, demonstrando pra vocês. O jogo tem aproximadamente 2 GB, tá certo? Olha só, tá aqui. O jogo tem aproximadamente 2 GB, ele não tem DLC, é somente o jogo, mas é uma boa oportunidade pra você poder adquirir o game, tá? Vale lembrar que o jogo tá sendo comercializado no Steam por R$ 55,99. Então, quer dizer, se você adquirir o jogo, você já vai ter R$ 55,99 a mais de graça aí na sua conta, tá bom? Bom, enfim, galera, o link tá aqui embaixo na descrição. Lembre de pegar o game, deixa eu colocar aqui, opa, opa. Lembre de pegar o game no prazo, tá certo? Vale lembrar no prazo. O prazo aí termina em 1 dia e 21 horas, então aproveite. O link tá aqui embaixo na descrição, é só você seguir passo a passo o que foi mostrado aqui. Clique em Jet In Game, Jet In Now, pegue o seu código, vai vir no seu e-mail, ative o seu código aí na Steam e já era, tá? O link tá aqui embaixo. Lembrando que você tem que pegar durante o período de 1 dia e 21 horas, tá certo? Então é isso aí, galera. O link tá aqui embaixo na descrição. Bom jogo a todos e nos vemos no próximo vídeo. Grande forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!